Olá povo lindo e cheiroso, tudo bem com vocês? Hoje temos abertura de caixa Natura ciclo 15 de 2023 Já faz uns dias que eu tava pra gravar aqui pra vocês Sim, estamos de cabelo novo, prótese nova por aqui, coloquei hoje em primeira mão para vocês Então acostumem-se, tá? Cabelo novo Tô bem feliz, bem animada e aí o que vocês acharam? Se não gostou, não fala não, tá? Porque eu amei E aí tem pedido aqui, inclusive quero agradecer a uma consultora, Miriam É uma querida, ela super me ajuda E eu tava meio confusa no meu pedido e Miriam me ajudando Então Miriam, mil corações pra você Aproveitando, deixa o seu like, você que tá aqui vendo Deixa o seu like, deixa o seu comentário pra ajudar no engajamento Gente, eu não tenho dado conta da vida Por isso eu não tô postando com a frequência que eu gostaria Porque é aqui no Instagram, me siga no Instagram, arroba consultoria.carolmartins Eu vou ficar feliz de ter você lá também E eu vou pedir uma ajuda de vocês Porque o YouTube não está entregando meu conteúdo Então corre no vídeo anterior que é de kit de dia dos professores Eu montei com todo carinho, então até ali ó Eu montei os kits, opções, dicas, preços, embalagens, tudo Coloquei lá pra você Então corre lá no vídeo, deixa o seu comentário que ele é muito importante pra me ajudar E deixa o seu like pro YouTube entender que você gostou E entregar pra mais pessoas Eu posso contar com a sua ajuda? Hum, coisa linda Ó, beijo pra você que me ajuda Então vamos lá Tem um pedidinho muito pequenininho do Espaço Digital Porque eu tinha acabado de fazer este pedido E aí a cliente me pediu um batom De faces Aí eu não ia passar todo um pedido de novo no presencial Tinha acabado de comprar Então a cliente pediu o rosa 210 Que é um rosa bem clarinho Ela gosta de batom bem clarinho, ó E é um rosinha com micropartículas de brilho E aí eu pedi pra ela Então eu acabei pedindo no Espaço Digital Então eu pedi este batom Pedi máscara anti-quebra de lúmina Daquela de anti-quebra e crescimento dessa linha É... Pedi o condicionador Queria o shampoo também Mas não tava na promoção Tava preço cheio Então eu peguei o refil do condicionador Também da anti-quebra e crescimento E peguei máscara reparadora de cabelos secos Que já tem dona, inclusive Preciso até entregar É o refil que minha amiga tinha pedido Então... Aqui, pronto Aí... Aqui... O que que eu pedi aqui? Ah, e o condicionador também completo De... Anti-quebra e crescimento Que também tava na promoção Daí depois quando tiver o shampoo Eu compro Acho que shampoo avulsa eu tenho aqui E aí do refi Dos refis eu compro depois do shampoo E lá no Espaço Digital Tava ganhando um sabonete líquido Para o corpo de biografia Então esse pedidinho foi do Espaço Digital Tá? Aí beleza Daí do presencial Eu fiz esse pedido mesmo Para poder pedir o batom da cliente E aproveitar esse... Ah, o batom da cliente E esse refil da máscara De cabelos secos Que tinha acabado aqui Aí... Nossa, o celular tá aqui Tá hoje, né? Pedi no capta No presencial Um... É... Nature shampoo Dois em um Isso daqui é bem legal Gente, eu vou ter que tirar o som Parece que tão adivinhando Carol tá gravando o vídeo Vou mandar mensagem sem parar Peraí Peraí... Aí... É... Shampoo dois em um Vapt Vapt de Nature E pedir... E pedir... Aquele combo que eu falei para vocês No pedido elaborado Que era um ótimo combo Para você vender o ano todo Todo... O ano todo Todo dia, toda noite Que eu vou falar para vocês Para mim... Se eu puder colocar num ranking Votar é uma das preferidas Tá? Eu acho que... Ganhou meu coração Assim, total Se bobear Até coloco no top 1 Porque eu gostei muito Dessa fragrância E você? Você sentiu? Eu tô apaixonada Então eu peguei quatro combos desse Que é o hidratante de 200ml Com sabonete Massageador Então eu aproveitei Se você ainda está no ciclo 15 Este é um presente para o ano todo Cliente quer um presente bacaninha Oferece esse Tá? Aí... O que mais que eu pedi aqui na pronta entrega? Ah, um shampoo de mamãe e bebê Eu estava precisando Aqui eu estou só com o condicionador E aí eu peguei um shampoo de mamãe e bebê E aí o resto todo O resto não Todos os outros Ui, caiu aqui Da Natura Quase cai no chão, para variar Todos os outros pedidos são o quê? O quê? O quê? Protetor solar Então eu pedi Foram seis unidades Unidades de... É... Fator 30 para o corpo É... Aqui é tudo 30, ó Seis unidades do de 30 E... Tá tudo de 30 aqui? Peraí Aqui, ó E seis de 60 Para o corpo Tá? Então seis de 30 E seis de 60 Eu acho que foi isso E para o rosto Eu pedi ali Aqui um desse é combo pedido de cliente Aí o restante eu comprei para a pronta entrega E aí comprei, né? É... Fator 30 para o rosto Fator 60 para o rosto Estava com o combo, a promoção muito boa E aí eu acabei pedindo Acho que de rosto tem mais quantos? Dois, quatro, cinco Opa, tem mais um produtinho perdido aqui Dois, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez, onze Eu acho Acho que é isso, tá, gente? Depois eu vou fazer a contagem certinho Mas tá misto aqui entre... É... Para pele mista oleosa É... Para quem tem a pele normal a seca Foi pedindo variado aqui para a pronta entrega Então foi esse total Aí vieram... Ah, tá Eu pedi um batom Que é o que bombou na internet, né? De Una Nude 2C E esse batom, gente Para quem gosta de um batom nude Cremoso Que não fica a boca melecada É... Com uma embalagem linda Maravilhosa Chique, elegante E que tem uma boa fixação Apesar de ser cremoso Este é o batom Ó Ele é um nude belíssimo Que, aliás Ele se parece com um que é bem caro Tá? Então eu peguei um para a pronta entrega Para aproveitar que estava na promoção Até falei para vocês No pedido elaborado E vieram as... Shoulder bag, não É... Porta celular Shoulder bag era no Opsiclo, né? Então vieram Aqui, ó Por conta de um pedido Vieram várias aqui Tá? Tem mais ali Então por conta dos combinhos Que eu comprei É... Vieram uns porta-celulares E aí se eu vender a bolsa Eu faço sorteio para os clientes Sei lá Não sei como fazer Agora eu vou mostrar para vocês Este é o porta-celular E eu achei bem legal Porque Ele é grande Tá? Então eu testei aqui, ó Colocar um celular grande aqui Para vocês verem Ó O celular Cabe... Cabe... Ui! Nossa, que tem... Eu tenho uma frouxidão na mão Eu não sei o que acontece Ó Coube aqui Tranquilamente Tá? Ainda sobra Se for um pouquinho maior Ainda dá Aqui, ó E... Aí tem o zíper Tem a questão de você poder carregar no bolso Eu achei bem legal Bem prática E ela é de neoprême Não sei se dá para vocês perceberem Ela é bem grossinha Gordinha Fofinha Se cair no chão Não quer para o celular Que protege Mas tenta não deixar cair Igual Carol Que deixa cair tudo Cachorrinho Que late E... Aqui tem um bolsinho Do lado de fora Então eu achei super legal Super útil Tem muita gente que sai Quer pôr só um documento aqui Pôr o celular Se é para carregar Não quer levar muita coisa Essa bolsinha é bem legal Então a cliente que comprou o combo Vai ganhar Se alguém mais comprar o combo Ganha também E depois eu vendo o avulso E aí posso montar kit Com esses porta-celulares Ou posso fazer sorteio Para minhas clientes Né? Dá de presente Para cliente legal Que compra bastante É isso E foi esse o meu pedido E não dá não Para levantar a caixa aqui para vocês Está muito pesada Tá, gente? Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like Eu vou gravar para vocês agora Vamos ver se eu gravo já agora O pedido elaborado Do ciclo 16 Tá bom? Um grande beijo Não esquece de comentar De dar no engajamento Tanto aqui Quanto no vídeo anterior De dia dos professores Correm lá Um grande beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau